Sigo em frente por essa estrada que a ti pertence Cada sinal mais forte estou Te imaginando ao lado meu A saudade que graça tem em ser Tormento que invadir Me maltratando o coração Uma voz Tá difícil esperar Pra quê? Tanta espera esse aperto Venha me trazer Teu beijo Eu tô pensando em você Pra quê? Tanta espera esse aperto Venha me trazer Teu beijo Eu tô pensando em você Repare bem Cada minuto é importante demais Uma fração mais Um segundo você vai E o teu abraço Aonde está? Aonde está? Inconsequente Te procurei Pela cidade gritei Eu gritei Imaginando Imaginando que Irei escutar Uma resposta Ao meu Ao meu lamento Ao meu lamento Ao meu lamento Ao meu lamento Pra quê? Tanta espera esse aperto Venha me trazer Teu beijo Eu tô pensando em você Aqui, aqui Tanta espera esse aperto Venha me trazer Teu beijo Eu tô pensando em você Sigo em frente Sigo em frente Sigo em frente Por essa estrada Que a ti pertence Cada sinal Mais forte estou Te imaginando ao lado meu Ao lado meu Inconsequente Te procurei Pela cidade gritei Gritei Imaginando que rir Irei escutar Uma resposta Ao meu lamento Ao meu lamento Pra que Tentar esperar esse aperto Venha me trazer teu beijo Eu tô pensando em você Vocês Pra que Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Obrigado.